Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui pra orar por você, pela sua casa, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo e eu creio que essa obra não vai parar. Enquanto Deus permitir, eu estarei aqui orando por você. Por isso, eu peço que você não somente se inscreva aqui no meu canal, mas compartilhe também. Irmãos, vamos formar uma grande comunidade de fé, vamos fazer com que as pessoas orem mais. Eu tenho certeza que a chave da vitória é a oração. Irmãos, não adianta termos somente o conhecimento teórico, nós precisamos colocar em prática e é por isso que eu sempre trago mensagens aqui que sirvam pro nosso dia a dia, mensagens no qual a gente pode aplicar nas nossas situações, na no convívio com as pessoas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não somente traz vida pra nós, mas ela também é eficaz. Ela não é algo teórico apenas, é algo que pode realmente mudar as nossas vidas, amém? Então, eu vou ler uma passagem que Jesus disse pros discípulos, mas antes disso, eu quero te pedir para se inscrever. Você que ainda não é inscrito, é só você clicar nesse botãozinho que vai aparecer aqui do lado, ó, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas pra você receber todas as notificações, tá bom? Irmãos, quando vocês se inscrevem, vocês estão fortalecendo esta obra que não é minha, é do Espírito Santo de Deus. Aqui eu não falo de religião, eu falo apenas do evangelho, eu falo apenas de Jesus, que é o que as pessoas realmente precisam, tá certo? Então, já se inscreveu aí? Vamos lá, vamos ler a mensagem, eu quero ler pra você uma passagem que está em Marcos capítulo dez e depois eu vou contar uma história muito interessante e no final eu vou orar, então não saia daqui, por favor, tá ok? Vamos lá. Marcos dez quarenta e dois, olha o que Jesus disse aos discípulos, Jesus disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, amém? Olha isso, irmãos, aqui Jesus estava mostrando com a própria vida dele, que nós devemos ser servos, todo cristão tem que ser servo, é lógico, você pode ter uma posição de autoridade, aqui como Jesus disse, olha, todos aqueles que são governantes, eles dominam sobre as pessoas, ele exerce poder sobre elas, isso não é errado, você pode ter uma um cargo de autoridade, você pode exercer poder, mas se você é um cristão, você tem o dever de ser um servo das pessoas, você tem que ajudar as pessoas, você tem que suportar elas em amor, é isso que a Bíblia diz, não é simplesmente, ah, eu suporto aquele homem, aquela mulher, não, você tem que dar o suporte para as pessoas, então Jesus, ele veio para ser servido e é interessante que Jesus não precisava disso, Jesus estava na glória com o pai, Jesus é Deus, mas ele se esvaziou da sua divindade para servir as pessoas e a Bíblia diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento de querer servir, ajudar as pessoas, amém? Irmãos, muitas vezes a gente acha que servir na obra de Deus é somente pregar no púlpito, é somente eh ter um cargo de liderança na igreja. Irmãos, eu confesso pra vocês que muitas dessas pessoas que estão em cargos de liderança, elas não estão servindo os outros, elas estão servindo somente a elas mesmas, estão preocupados somente e com o seu ministério, com a sua igreja em aumentar o seu reino e não o reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, muitas coisas que a gente vê que hoje os homens aplaudem pra Deus, na verdade, são desprezíveis, Deus não está provando aquilo. Então, faça o seguinte, comece a servir aonde você está, não fique dependendo de alguém te dar a oportunidade da igreja, não fique esperando que alguém reconheça o seu chamado, comece a exercer os dons, os talentos que Deus já te deu, as oportunidades que você tem no dia a dia, amém? O fato de você ajudar um parente seu, um familiar hoje que está em dificuldade, o fato de você gastar algumas horas ouvindo a sua mãe, o seu pai, dando atenção, não é assim? Hoje em dia as pessoas não têm tempo pra nada. Então, só o fato de você separar alguns minutos para ouvir alguém, você já está servindo. Irmãos, Jesus disse que se nós dermos um copo de água que seja a um dos seus pequeninos, nós estaremos dando esse copo pra ele mesmo, para o próprio Cristo. Então, nós muitas vezes temos uma visão errada do que é servir. E eu me lembrei aqui de um testemunho que eu achei maravilhoso de um homem chamado David Green, é um americano e ele veio de uma família de pregadores, de pastores, evangelistas, uma família totalmente envolvida com a obra de Deus. Só que tinha um porém, esse homem era o ovelha negra da família, por quê? Porque ele não servia no ministério, ele não levava jeito pra pregar, ele não levava jeito pra pra evangelizar e ele, a única coisa que ele gostava era de mexer com cálculos, era um homem que gostava muito de matemática e ele, desde cedo, ele gostava de negociar as coisas com as pessoas. E aí, então, ele começou a se dedicar cada vez mais nisso. Ele fez uma faculdade e ele gostava muito, sabe? De ganhar dinheiro e de e de crescer, não somente financeiramente, mas na sua carreira. E foi então que ele montou a sua primeira loja no ano de mil novecentos e setenta e dois, uma loja chamada Rob Lobby. E aquela loja começou a crescer e ele lembra e eu eu vi o testemunho dele, eu achei fantástico. Ele contando que uma vez entristeceu muito o coração dele, porque a mãe dele chegou pra ele e disse, olha meu filho, eu estou muito feliz por você está crescendo eh na sua carreira, você está ganhando dinheiro, mas o que você tem feito para Deus? O que você tem feito para o senhor? Meu filho, reveja as suas atitudes, você não está servindo no ministério. Irmãos, aquilo entristeceu muito o coração daquele homem e ele então tomou uma decisão de tudo que ele ganhasse, ele iria servir no ministério, na obra de Deus. Ele não achava que isso era possível, mas ele foi vendo que Deus queria prosperá-lo financeiramente, para ele ajudar em missões. Irmãos, tem pessoas que não realmente não levam jeito e essas pessoas se sentem muito mal porque elas acham que não estão servindo assim como essas pessoas, mas irmãos, às vezes, estão servindo mais do que muito líder por aí. E então, irmãos, esse homem, ele começou a crescer, a prosperar financeiramente. Hoje, pra vocês terem noção, ele é um dos maiores bilionários do mundo. Ele tem mais de sete mil sete bilhões e meio de dólares, de dólares, hein? Esse homem tem mais de oitocentas lojas e ele, sabe o que que ele faz? Ele pega noventa por cento dos seus ganhos e ele vive somente com dez por cento. Esses noventa por cento, ele ajuda na causa, na obra de Deus. Irmãos, olha quantas pessoas são abençoadas através dele, quantos empregos, quantas famílias são alcançadas, são abençoadas, conseguem colocar comida na mesa por causa deste homem e tudo porque ele entendeu qual era a vontade de Deus pra vida dele. Às vezes, o que tá faltando pra você é se encontrar, é você entender que Deus te deu capacidade, te deu dons, talentos e você agora pode usar isso para a glória de Deus, para servir as outras pessoas, amém? Nem tudo que a gente acha que é espiritual realmente é o que está agradando a Deus. Nós precisamos entender que fazer as coisas no dia a dia, socorrer as pessoas nos pequenos detalhes, isso já é algo espiritual e com certeza alegra muito o coração de Deus, amém? Então, agora nós vamos orar, você que foi tocado por esta palavra, você que quer ser o maior, saiba que Jesus disse, quem quiser ser o maior, o mais importante, tem que ser o maior servo. Então, nós devemos abrir mão de todo rótulo, de todo, todo título, né? Que as pessoas nos dão e devemos reconhecer que nós somos apenas servos de Deus fazendo a obra do senhor, amém? Então, feche seus olhos e vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu pai, eu te agradeço, pai, por esta manhã, por este dia, te agradeço por essa grande família, pai, que está unida agora na mesma fé, não buscando uma religião, mas buscando o autor da vida, o autor da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui, pai, reconhecendo que muitas vezes nós ficamos orgulhosos, muitas vezes queremos exercer poder sobre as pessoas, sendo que o senhor nos chama para sermos servos. Pai, eu sei que muitas pessoas que me ouvem agora, tem um cargo no trabalho, um cargo na igreja, são pessoas de influência, pai, mas que o senhor nos dê um coração de servo. Pai, nós não somos melhores que ninguém, nós precisamos servir as pessoas, assim como o senhor lavou os pés dos discípulos, nós também queremos ajudar as outras pessoas a exercerem o seu chamado. Pai, que o senhor abra o nosso entendimento, que a gente consiga entender o chamado que o senhor tem na nossa vida, meu Deus. Nós queremos te servir da melhor maneira, muitas pessoas aqui sofrem, meu pai, porque ficam se comparando com os outros, acham que são inferiores, acham que não tem capacidade para fazer a tua obra, mas senhor, mostra-nos no dia a dia que nós podemos fazer a diferença. Pai, nós queremos ser servos do senhor, cumprindo o teu chamado e em nome de Jesus, meu pai, eu te peço que o senhor nos dê disposição, tira de nós, pai, toda a preguiça, tira de nós, ó Deus, toda a acomodação, tudo aquilo que nos afasta do senhor e nos impede de cumprir o teu chamado. Pai, em nome de Jesus, que cada profissional cumpra aqui o seu papel e dê o seu bom testemunho como cristão e que nós sejamos reconhecidos não apenas pela nossa profissão, mas que sejamos reconhecidos acima de tudo como homens e mulheres de Deus. Pai, eu também te peço, senhor, que o senhor levante trabalhadores para a sua obra. Muitos hoje, pai, estão ociosos, não estão fazendo nada, mas senhor, que possamos fazer a diferença onde nós estivermos. Coloca pessoas no nosso caminho, pai, para sermos usados por ti, para entregar uma palavra, para ouvir, para dar um conselho, seja o que for, usa-nos, ó Deus, em nossa geração, no tempo de hoje. Em nome de Jesus, meu pai, eu oro e já te agradeço por tudo que o senhor já fez, pelas bênçãos que o senhor já tem derramado em nossas vidas e nós só podemos te dizer muito obrigado, senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado jornada da fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.